Olá, vamos à previsão do tempo nessa segunda-feira, 22 de janeiro em todo o país. Imagem de satélite já nos mostra as instabilidades concentradas, tanto aqui na região norte, centro-oeste, sudeste, parte também do nordeste, na manhã dessa segunda-feira, algumas instabilidades, algumas nuvens mais carregadas aqui no Amazonas, Mato Grosso, Goiás, e aqui também na Bahia, no sul da Bahia, aqui próximo ao Recôncavo Baiano, já algumas instabilidades, nuvens carregadas na manhã dessa segunda-feira. Nas outras áreas aqui em escuro, dá imagem de satélite, pouca nebulosidade, tanto aqui no norte da região norte, parte aqui do nordeste e também do sul, do Rio Grande do Sul, pouca nebulosidade na manhã dessa segunda-feira. Ao longo do dia, o destaque é para chuva, que podem vir com volumes expressivos aqui na Bahia, no Recôncavo Baiano, entre o Recôncavo Baiano e o sul da Bahia, não se descarta chuvas volumosas nessa área, por conta da convergência de umidade, deve potencializar algumas chuvas mais intensas nessas áreas aqui da Bahia. atenção especial para aqui, principalmente centro-sul da Bahia. Já nas outras áreas aqui do mapa de precipitação acumulado para hoje, nessa segunda-feira, ainda é de chuva espalhada por grande parte do Brasil, por conta do calor da alta umidade, não se descarta em grande parte aqui do Brasil, áreas da região norte, nordeste, centro-oeste, sudeste e também áreas aqui da região sul, pancadas de chuva que podem vir acompanhadas de raios e rajadas de vento. Mas o destaque principal é na Bahia, com esses volumes que podem ser, podem ultrapassar aí os 50, 60 milímetros. Nas outras áreas aqui em branco do mapa, principalmente aqui em Roraima, em poucas áreas aqui do interior da região nordeste e sul do Rio Grande do Sul, ao longo da segunda-feira, com poucas chances de chuva. Em relação a temperaturas, temperaturas elevadas em Roraima, máxima chegando aos 39 graus. Na região nordeste, chegando aos 40 graus, principalmente aqui no interior, entre Pernambuco, Paraíba e o Rio Grande do Norte. Na região centro-oeste, temperaturas em torno dos 35 graus, assim também como na região sudeste e já na região sul, principalmente no norte do Paraná, temperaturas em torno dos 32 graus. Música Música